Olha só, esse gordo aí, ó, acho que é jogador, não joga nada, nunca paga a quadra, mas na passada não perde, né? Marrendo que só ele, humildade passou longe esse cara aí. E olha esse outro aí, não tem estrutura nenhuma, e ó, nem panturrilha não tem, bom, lembro de nada da força, né? Não deve ter nada. E olha esse cabelo aí, o que é isso aí? Tu imagina se for jogador, mano? Tá louco. Fala, Fera. E aí, ó. Beleza? Filamentes aí é humilde, né? Filamentes, cara. Fala, chefia. Fala, meu. Tá gelando essa cerveja hoje? Claro, né, sem evitar, né? Pô, quero ver, hein? Quando o jogo eu vou subir aí. Deixar uma prática reservada, então. Tamo junto aí. Valeu, bom jogo. Valeu. E olha só do gordinho ali, parece filho do boleiro, fala o jogo inteiro, cara. O cara mais chato do mundo, cara. Se jogasse tanto que nem fala, pegaria a seleção na certa. Opa, tudo bem? Fala aí, cú. Tudo bem? Tá, bom. Tudo certo? Os guris já chegaram? Então, eles deixaram dois ali, porque já estão ali. Os dois? Sim. Beleza, vou descer lá. Valeu, bom jogo. E olha isso aí, não tem estilo nenhum. Faz 15 anos que vem jogar na quadra. Jogar não, né? Tentar jogar. E nunca aprende, mas não desiste. Olha, lá vem o Didi. O grande vai vir falar que jogou muito, como sempre, né? E pedido a Nune. Porque bebê, ele bebe, né? Mas na hora de pagar, que mete migué, como sempre. Ah, meu parceiro, e aí conseguiu ver o jogo hoje? Cara, eu tava ocupado, não vi como é que foi o jogo. Ah, o cara te aí deixou, né? Fez hat-trick pra cima, olha. Olha só, me vê aquela gelada, leva ali na mesa pra mim, que hoje eu tô com sede e vai longe, hein? Beleza? Não, já te leva ali, já te leva ali. Beleza, show. Olha lá, lá vem o sem estilo, hein? Joga nada e aposta, que vai me pedir uma torrada e um suco maguari. Fala, chefe. Fala, Nico. Então, me vê um maguari de pêssego e uma torrada, por favor? Tá, já te leva. Fora do gelo, fora do gelo. Fora do gelo. Pra repor as energias, né? Que o jogo foi pegadinho, né? Não, já te leva na mesa, então. Beleza, obrigado. Fala. Ah, não, meu. Lá vem o chatão. Vai me alugar certo. Não acredito. Sempre a mesma história, cara. E aí, chefe. E aí? Tudo certo? Chegou a ver o jogo? Cara, tava ocupado, não precisava acompanhar, não. Cara, o jogo foi bom. O problema é que tem uma galera que não para de falar o jogo inteiro e reclama e reclama. É horrível jogar. Ah, não, sempre tem, né? Cara, tu consegue ver pra mim aquele pastel? Mas me vê um novinho que o da semana passada tava pingando graxa. E eu quero aquela cerveja bem gelada, aquela que a gente combinou antes do jogo. Tá, não, pode deixar. Um copinho gelado também, por favor? Aproveita e troca o canal daí que eu vou sentar ali mais perto da TV, por favor. Tá. Obrigado, cara. Tô te esperando ali, então. Valeu. Vou começar, cara. Então tá, meu parceiro, eu vou indo nessa, tá? Não, Didi, Didi. Vamos acertar os da Noni, né? Pegar aqui que eu tomo hoje. Sabe como é que é, parceiro? Deu um probleminha aí. Seguinte, pendura aí pra mim, que semana que vem, nesse mesmo horário aqui, eu vou estar aqui jogando de novo. Aí a gente acerta, beleza? Pode ser? Valeu, valeu. Até semana que vem, tá? Valeu. Show de bola. Valeu. Olha aí, ó. Eu falei? Já tem um caminhão de cerveja aqui na conta dele. Pagar que é bom, nada. Mas amarra e não perde, né? Tchau, Luizio. Feito, hein, Kô? Tudo de bom. Obrigado. Confere aí, eu acabei de fazer o Pix pra ti com a Quadro e o que eu consumi antes aí. Ah, sim. Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Vou lá que eu tenho que jogar uma partida de squash. Então tá. Valeu, Kô. Boa partida. Olha só. Eu falei que esse cara é fora. Vem aqui, pede uma torrada. Um suco de pêssego quente. E ainda vai jogar squash? Esse cara, ele tá louco, meu. Bom, chefia, tô indo embora? Cara, só um conselho. Troca esse teu fornecedor de pastel. Mais uma vez, o teu pastel não tava bom. E outra, o copo da cerveja veio na temperatura ambiente, cara. Eu te pedi gelado. Mas, né? Até semana que vem. Valeu, abraço. Que cara mais chato. Tomara que nunca mais bota os pés aqui, esse enjoado. Ih, lá vem o gordo. Metei mais o migué. Cara muito mentiroso. Aposto que não vai me pagar de novo. Fala, bolero. Cara, seguinte. Tô pra receber um dinheiro aí, tá pra pingar. Era pra entrar hoje, acabou não entrando. E eu tenho umas quadras atrasadas aí. Mas, cara, acho que semana que vem o dinheiro já tá na conta. Eu acerto tudo que eu tenho pra acertar contigo aí, beleza? Pode ser, bolero. Pode ser? Pode ser? Pois é, irmão. Valeu aí. Obrigado. Valeu. Não falei? Todo jogo metendo o mesmo migué. Desse jeito eu nunca vou receber, cara. O tipo do fofão ali. Eu sei que ele fica falando que eu não pago a quadra. Fica pensando besteira que eu não vou pagar ele. Mas pelo futebol que eu jogo, ele que devia pagar pra eu dar show aqui. Só no migué, só no migué. Que que é isso, Léguelé? Só no migué, só no migué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro. Jogaste aonde, hein? Respeito que pôde chegar aonde. E aí, chefia? Tudo certo? Bom. Chegou o Léo de jogo hoje? Fala o culpado. Não consegui acompanhar, não. Cara, o jogo foi até bom, mas tem uma galera que não para de reclamar o jogo inteiro, cara. É difícil jogar assim. É, não, sempre tem, né? Cara, cheme. Vamos pegar o calado, não, capaz, então? Chegando. Chegando duas facas pra mim, faça uma... Queima, queima.